Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Saiba o que fazer se sua aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença foram cancelados pelo INSS. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, a operação, entre aspas, pente fino, realizada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, realizou até o último mês de agosto do ano passado, mais de 934 mil perícias, das quais 563 mil resultaram em cancelamentos de benefícios previdenciários. A previsão é que até o final deste ano sejam realizadas aproximadamente 2 milhões de perícias de revisão, aumentando-se assim o número de benefícios cancelados. É sabido que nesse número elevado de benefícios cancelados existem vários casos de fraudes, contudo, percebe-se que muitos, entre aspas, cortes, deram-se de maneira indiscriminada, afetando os segurados que realmente fazem jus a tais benefícios. Nesse sentido, todo segurado que teve seu benefício previdenciário injustamente cancelado pelo INSS pode proceder de três maneiras. O segurado por si só pode ingressar com um recurso administrativo no Conselho de Recursos do Seguro Social, no prazo máximo de 30 dias após o corte da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O recurso deve reunir documentos e laudos médicos que comprovem a necessidade do benefício. Por previsão legal, o CRSS terá o prazo de 85 dias para julgar o recurso administrativo, porém, não é o que ocorre na prática. O tempo para apreciação de um recurso administrativo do INSS pode chegar a um ano ou um ano e meio, superando por vezes o tempo médio de uma sentença nos casos em que o segurado opta por ingressar na justiça para ter o restabelecimento do benefício. Ainda, a probabilidade de que o INSS negue o restabelecimento do recurso é alta, vez que somente a minoria dos casos obtém decisão favorável do recurso decidido pela autarquia federal, o INSS. 2. Novo pedido de benefício O próprio segurado, na maioria dos casos, após o prazo mínimo de 30 dias do cancelamento do benefício, tem a opção de fazer novo pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença junto ao INSS. Similarmente ao que ocorre com o recurso administrativo, o tempo para apreciação do pedido de concessão do novo benefício, decidindo pela concessão ou não, pode chegar a um ano ou um ano e meio. Importante esclarecer que optando por essa alternativa, o segurado não terá direito a receber valores retroativos à época do cancelamento do benefício. 3. Ingressar com pedido judicial Essa alternativa tem se mostrado o caminho mais rápido e eficaz para o restabelecimento dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, entre aspas, cortados pelo INSS. 4. O segurado assessorado por um advogado poderá ter seu benefício estabelecido imediatamente, bem como poderá fazer jus a valores retroativos previdenciários deixados de ser pagos em virtude do cancelamento do benefício, podendo ainda ser indenizado materialmente e moralmente por danos sofridos com o, entre aspas, corte do benefício. 5. Segundo as estatísticas, o número de processos na justiça contra, entre aspas, cortes de benefícios previdenciários, quadruplicou com a operação, entre aspas, pente fino do INSS, com informações da assessoria de imprensa e imagens retiradas da internet. 5. Segundo as estatísticas, o número de processos na justiça contra, entre aspas, Foi o desafio do processo de acesso extraordinário e avaliação de não confere com o 4. O controlamento das ordem do descanтории,